Música 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 É uma noite sem luar 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 Eu vou me ter no dia de dia, o mar é o mar, o mar é o mar, o mar é o mar. Acerrada, alegria, eu vou dar uma cadeira, me agradeço a sua família. Eu vou me ter no dia de dia, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Acerrada, alegria, eu vou me ter no dia de dia. Amém. 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 Amém.